Olha só, gente! Hoje estamos aqui mais uma vez pra trazer pra vocês mais um vídeo incrível aqui pro canal de raças diferentes, né? Essa sériezinha que a gente tem aqui no canal, que vocês adoram quando eu trago totalmente coisas novas pra vocês, né? E dessa vez, eu estou aqui com raças diferentes, que eu posso dizer sim que talvez tenha a ver um pouco com o final desse mês, né? Que é... que vai tá chegando aí meio que nada mais, nada menos do que o Halloween, né, gente? E hoje, cada um de nós, três aqui que estamos participando desse vídeo aqui, ó, eu e meus amigos, que a gente ainda vai mostrar pra vocês, simplesmente viramos raças diferentes e eu sou aqui a raça do Cartoon Cat, velho! Olha só, galera, que sorte que eu dei aqui, cara, porque, na moral, olha isso aqui, velho, eu sou literalmente um gato de desenho, que é praticamente muito forte, velho, eu acho que assim é quase imortal, na verdade eu acredito que seja imortal, né? Só que como a gente tá jogando aqui de raças e a gente vai ter que fazer uma batalha, então todo mundo morre, né? Mas aí que tá, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o qual que é os meus poderes, só que antes, deixa o tapa aí, ó, ó, ó o tapão aqui do Cartoon Cat, moleque, solta o tapão no like aí daquele jeito, tá bom? Mas, gente, seguinte, ó, vamos lá então, antes da gente ir lá encontrar as outras raças, a gente tem que ver quais são os poderes que o Cartoon Cat tem, né? Bom, ele é muito forte e tudo mais, então por isso eu tenho aqui uma forcinha aqui e tudo mais, é... uma força 2 de leves, eu tenho aqui também Fire Resistance e Visão Noturna, já é meio que meus primeiros poderes, né? E também eu tenho essa casinha aqui, eu moro como se fosse um lugar meio que abandonado, velho, caraca, legal, 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 tá? Mas aí que tá, ó, eu tenho o poder aqui de drenar a vida dos meus adversários, isso aqui vai ser muito legal mesmo, bom, por ele ser meio que elástico, eu consigo aqui criar dentes que saem do chão e meio que ataco meus inimigos, só que aí que tá, isso aqui é meio difícil de utilizar, deve dar bastante dano, mas tem que acertar, então, por exemplo, se o cara se mover na hora, eu perco o meu ataque, né? Mas bom, aí que tá, o Cartoon Cat, pra quem não sabe, ele é muito rápido, né? E ele se estica, então eu consigo ter agilidade, galera, e com isso, esse poder de agilidade, eu fico mais rápido e consigo dar um pulo aqui de dois blocos, velho, olha isso, né? Se bem que o bichão aqui também tem uma pernona gigantona que eu consigo ficar aqui, velho, então faz sentido eu conseguir dar esses pulões, né? Bom, eu também consigo jogar todo mundo pra longe com um Shock Wave, olha só que louco, e por ele conseguir se esticar, eu também tenho um poder aqui, ó, que eu consigo pegar blocos longe e também segurar os meus inimigos pra talvez tentar atacar eles lá pra cima. Deixa eu ver se eu consigo... Vai, bloco! Boa! É, 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 digamos assim que eu acho que funciona melhor com um adversário. Mas tudo bem, gente, como estamos aqui, então, no Raça Diferente, essa aqui é a minha raça do Cartoon Cat, e agora a gente tem que procurar quais são as outras raças desse vídeo, né? Deixa eu dar uma olhadinha pra cá, ó. Tem uma vila pra lá, eu acredito que deve ter algumas raças pra cá, mas é aquela ali que tá me chamando muita atenção, gente, que parece que é uma loja de brinquedos, velho. E ali em cima parece que tem aquele... Eu acho que é o Hug, né? Eu acho que é Hug, Hugry, não sei, eu não lembro como que fala o nome dele aqui. Mas, literalmente, é a versão feminina, né? Que de vez dele dá abraço, que é o azul, né? Que ele faz isso, abraço que explode você, aquela ali, ela dá beijo até te explodir, é tipo isso, né? Mas deixa eu dar uma olhada, galera. Caraca, que lojinha irada. Será que aqui dentro, então, meio que o meu amigo que está aqui dentro, que é ou o Luiz ou o Kiki, meio que é um Hug, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Entrei e tudo mais, até agora nada, uma lojinha simples aqui, ó. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui. É, não dá nem pra abrir o lugar. Tá, deixa eu ver aqui, ó, calma. Caraca, tem a boneca do Round 6, meu Deus do céu. Tá, calma, 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 tem presente aqui, bonequinha ali e... É... Mano, eu sempre dou a mía desse bicho, cara. Tudo bem, é, é, é... Toca a mão pra cima, toca a mão pra cima aqui, qualquer coisa, né? Ai, meu Deus. Ó, pai. Ai, meu Deus. Ai, ó, Luiz. Achou que eu era estátua. Que susto, achei... Não, mexeu ali, rapaz, já fiquei em choque aqui. Pera, meu Deus. Luiz, o que que tá acontecendo, moço? Você virou a raça do Huggs? Que isso, velho? Eu virei o Huggs, rapaz. Agora eu abraço os outros aqui na fábrica de brinquedos. Ó, mas aí que tá, hein? Eu acho que talvez seria uma luta muito legal de se ver, gente. Pô, seria muito legal mesmo. Luiz, vem aqui, velho. Vamos fazer um teste. Eu acho que é tipo assim, você é um mob que... Um monstro, na verdade, que consegue explodir tudo meio que através de um abraço, né? Mas é que tá, rapaz. Eu sou meio que como se fosse um desenho animado, né? Um elástico, assim. Então, eu acho que talvez você não consiga me explodir, hein, velho? Caraca, seria legal, né? Será mesmo? Vamos tentar aqui, então. Não sei. Eita. O que é isso, velho? Que poder? O que é esse, Luiz? É o poder... Eu solto o vento aqui, rapaz. Caraca, é tipo como se eu tivesse batido a mão, assim, feito um abraço, assim, que soltasse um ventão, né? É, abraço a ventania aqui, abraço a ventania, ó. Cara, isso aqui é caso você esteja meio que talvez perdendo e me jogue pra longe, por exemplo, numa batalha, né? Tá, o que mais eu quiser fazer aí? Luiz, de poderes, assim, do seu mobzinho de hoje. Eu consigo também isso aqui, ó. É. Ó. Tá me dando... Que filhaço. Você tá me dando um dano pra caramba, mas o que que é isso que você... Eita! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Luiz, eu não queria dizer nada não, mas a culpa de você quebrar sua loja não é minha, tá? É, literalmente não é minha. Ah, eu sou você, por causa do caminho do meu meteoro. Que isso? Você tem que soltar o meteoro, velho? Caraca, mano. É, eu consigo soltar o meteoro. Peraí, deixa eu soltar ali na frente, ó. Aí, ó. Peraí, faz de novo. Peraí. É, tá, é... É, o meteoro não tá indo. Eu acho que não é meteoro, Luiz. Eu acho que o meteoro foi porque deu errado. Ah, o que foi aquele estilhado que eu taquei no seu, foi o seu meteoro que acertou ali. Meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Você consegue jogar estilhados, então, né, e tudo mais. Você é que faz o poder do vento. Qual outro poder você consegue fazer, Luiz? Detonação. Poder de detonar as coisas. Tá, legal. Caraca, você tá me dando mó dano, velho. E a slime. Ai! Que isso? Você jogou um slime no meu corpo? E também eu consigo te pegar a bola, ó. Peraí, peraí. Eu também consigo fazer esse poder, Luiz. Hum. Ua. Nossa, eu me pego no colo. É porque a gente é grande. Eu acho que é como se a gente conseguisse esticar nosso braço muito longe, tá ligado? Beleza, beleza. É esses os seus poderes? É, esses os meus poderes. O do meteoro não sei como é que saiu, não. Eu acho que é porque deu errado, Luiz. Provavelmente. Aí, tipo, quando acontece alguma coisa errada, meio que vem um poder totalmente diferente, né? Mas tudo bem, Luiz. Agora que a gente já sabe, né, galera, qual que é a segunda raça aqui do vídeo, a gente tem que procurar o Kik. E eu acredito, Luiz, que deve ser por aqui, né? Tipo, querendo ou não, não tem. Tem uma vila do nada aqui, gente. Então, tipo, ou é uma vila pra gente assombrar, porque a gente é meio que monstros aqui e tudo mais, né? Ou então... Pera. Luiz, tem um caminho pra lá, cara, ó. Um caminho diferenciado. Vem comigo, vem comigo. Cara, pior que... Seria muito legal uma luta entre o Cartoon Cat e o Hugs, velho. Ia ser muito irado mesmo, velho. Na moral, meu. Luiz, vem comigo aqui, moço. Ó, 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 ó. Tem um caminho aqui, ó. Tem uma... Parece que é uma fogueira ali. Deve ter alguém aqui, Luiz. Certeza que deve ter alguém aqui, cara. Vamos sair gritando aqui. Kiké. Kiké. Meu Deus. Alho! Luiz, olha o Kik é, velho. Ele se transformou no Cartoon Cat. Cartoon Cat, Cartoon Cat. Não, Sireen Red. Caraca. É você mesmo, né, Kik? E aí, alguém quer o Marshmallow aí, pessoal? Ô, rapaz, eu aceito, viu? Aceito aqui, rapaz, pelo amor. Caraca. Mano, todo mundo nesse vídeo aqui consegue ficar... É grande, velho. Que isso, bom, rapaz? Ó, sabe o que que é legal? É que o Kik, ele tem uma orelhona gigantesca, gente. E é que tá. Tá parecendo que a orelha dele, ó. É simplesmente o... A sirene. Ó, o Link, o gnomo. O Kik fica quietinho. O cara tá me zoando. Vem aqui, Kik. Vem aqui, porque a galera e eu e o Luiz queremos saber quais são os seus poderes da raça do Sireen Red. Já que é a primeira vez que a gente vê o Sireen Red meio que num raça diferente aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Vai, me mostra os seus poderes aí. Rapaz, é poderoso, hein? O cara é poderoso. É pra qualquer um, não. Por isso que ele... É... Ó, rapaz. Toma. Toma, Luiz. Toma, Luiz. Toma, ele é uma pedra. Ele é tão forte que ele consegue arrancar uma pedra do chão e jogar na nossa cabeça, velho. Caraca. É, ele é perigoso. Ah, o tornado é por causa da orelha. Certeza, certeza. Kik. Beleza, beleza. Dá um soco aí, Kik. Só pra mim ver. Dá um soco aí. Não quero, não. Não quero papo com você, não. O cara consegue fazer uma floresta que protege ele, Luiz. Eu vi. E dá dano na gente. É tipo como se fosse uma floresta de esquilo. Vem, vem, vem. Vem, chega perto. Cola, filho. Cola. Tá, tudo bem. Tudo bem. O cara também é forte. É, o cara também é forte. Tá. O cara... Dá um chute. Dá um soco assim, ó. Dá um soco no ar. Só pra mim ver o negócio aí. É meteoro. Ah, um soco no ar. Um soco no ar. Vai, vai. Mano, olha só. O ataque dele é como se fosse uma pesada, gente. Isso é no chão, assim. E causa meio que esse terremoto aqui no chão, velho. Cara. Eu vou ter pesado. Que pariu. Sai daqui, oraiudo. Você vai caçar essa turma. Eu não sei. Tá, tá. Ok. Você tem mais algum outro poder aí, ó? O senhor Siren Head Kick da Morte Mortífera. Me diga, por favor. Ah, eu até tenho, né? Mas eu não quero mostrar, não. Ah, esse cara... Tá vendo as amizades que a gente tem aqui, né? É, surpresa. É, surpresa. Vai rolar o fight? Vai rolar o fight? O cara soltou um peininho. Tá bom. Acabemos de descobrir que... Eita. O cara... Beleza. O cara morreu pra ele mesmo. O cara morreu pra ele mesmo. O cara saiu voando. O cara louco. Que cara louco. O cara saiu voando. Mas, gente, seguinte, ó. Agora que vocês já sabem quais são as raças desse vídeo aqui, eu quero que você desça aqui nos comentários e comente aqui pra quem que você está se torcendo. Se é pra mim que sou aqui, ó, o grandioso... Eu vi o poder. Eu vi o poder que se lascou, fio. Mano, ele usa o poder da natureza, velho. Legal, legal, legal. Tá, se é eu que estou aqui, galera, como Cartoon Cat, né? Que sou um monstro, assim, meio que desenhado. Se você acha que é o Luiz, que é um monstro meio que de brinquedo, né? Que dá braços. E, e, e... Ou você acha que é o Kiki, que é um monstrão poderoso que faz um barulho de sirene. Aliás, o Kiki, cadê o barulho de sirene? Faz o barulho de sirene aí. Cadê o... Meu Deus, meu Deus. Vai ser uma cigarra. Tá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Começando a batalha aqui, então, em 3, 2, 1. E bora lá que vença a raça mais forte do vídeo de hoje. Gente, caraca, vai ser uma batalha legal aqui, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Tá, eu já vi que o Kiki toma dano de queda, né? Então, eu posso ser esse aqui, ó. Pum, joga ele pra cima ali que ele já toma um daninho. Beleza, beleza. Ah, tu vai vir mesmo, Luiz. Eu vou treinar a sua vida, fião. Eita. Tá bom aí. Luiz, eu não tomo dano de queda. Uou, perfeito. Ah, então isso é ruim. Bom pra mim, bom pra mim, bom pra mim. Tá, vem aqui, Kiki, vem aqui, cara, que eu vou... Não, não, filho. O meu poder de jogar vocês noites. Boa, boa, boa. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou drenar o vídeo, então, do Luiz. Eita, peguei esse poder aí do Kiki. Se pegar, machuca, velho. Caraca, velho, que poder chato esse do Luiz. Pera, pera, pera. Drenando a vida do Luiz aqui, ó. Drenando, drenando, drenando. Tu quer vir no soco, Luiz? Pô, elevado. Ai, velho, esse poder meu é muito difícil de acertar, velho. Pelo amor de Deus. Toma! É, tem alguns poderes que estão difíceis. Ai, tá, eu consegui pular ali, eu consegui pular o poder ali do Kiki aqui. Rapaz, dá muito dano também. Ai, velho, que poder difícil de se acertar, cara. Galera, muito difícil. É igual o da pedra, difícil. Ai, velho, é, tem que ser tipo no momento exato. Ai, o Luiz pulou. Tá de sacanagem, velho. O Luiz tá ágil, velho. O Luiz tá... Ele tá jogando pedacinho de coisa em mim. Aumentar a minha velocidade. Venha, Luiz. Vem, Luiz, choque e wave. Ai, acertei os dois. Ok, 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 ok. Beleza. Luiz, ele tá com pouca vida. É a hora. Ele tá com 25 de vida de 100. 25 de 100. É a hora, gente. É a hora. Toma, Luiz. Eita, eu tô me do... Do winter, galera. Eu do winter. Uh. Venci um. Venci um. Kiki, parece que a luta ficou entre Cartoon Cat e Siren Head, velho. Que são dois modos que a gente já fez batalha aqui no canal, hein. Vem, Kiki, vem, Kiki. Vem, 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 vem. Opa, opa. Desviei, 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 desviei. Eu acho que esse meu poder não ataca, não, hein. Na verdade, ataca. É porque eu consegui pular bem na hora exata, entendeu? Mas deixa eu testar aqui, ó. O poder... Toma, Kiki, toma. Eu tô voltando. Toma. Ah, Luiz, você já perdeu sua jarra, rapaz. Vai caçar essa turma. Desviei ele também. Eu não tô conseguindo usar telekill. Então eu vou ter que drenar a sua vida, Kiki, ó. Drenando. Caraca, esse poder de Deus te protege, velho. Drenando a vida do Kiki. Drenando a vida do Kiki. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Galera, tô drenando a vida dele. Se você ficar aí, você vai morrer, Fihão. Só tá drenando a sua vidinha aqui, ó. Pô, de pouquinho em pouquinho. Meu Deus. Caraca. Tá, deu muito poder. Deu muito dano, velho. Opa, acertei. Acertei, acertei. Deixei ele. Esse Wither é muito chato. Deixei ele ali, gente. Aumenta a minha velocidade aqui que ele não vai conseguir correr de mim. E agora eu vou no suco, velho. Caraca. Vem, toma. 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 Ixi, errou, hein, Kiki. Ah, mentira que não pegou. Errou, Eliudo. Oh, oh, oh. Gente, pra quem torceu para o Cartoon Cat e não querendo dizer nada. Ah, droga. Ah, moleque. Mais um raças diferente pra conta do Little Paulo. Aqui, até levantei o bracinho do Cartoon Cat aqui, rapaz. Maluco. Conseguimos ganhar, galera. Pra todo mundo que torceu no mim. Nossa, Luiz, esse poder aqui dá muito dano, velho. Moscou, hein, velho. Não usou na hora da batalha. Ah, eu não sabia disso, não. Meu Deus do céu, cara. Bom, gente, mas é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu consegui ficar em primeiro lugar, né? O Luiz, ele ficou em último, sendo o Huggies. E o Kiki ficou em segundo lugar, sendo o Siren Head. Então, se você achou legal esse vídeo aqui, não esquece de apoiar com o seu likezão, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Não lembra... Ó, lembrando também de passar lá no canal dos meninos que participaram aqui também, tá bom? Então é isso, gente. Um forte abraço. E é nóis. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.